O número alto de processos e eficiência do poder judiciário, esse foi o tema hoje de um seminário no Superior Tribunal de Justiça. O assunto foi debatido em cinco painéis durante todo o dia. Foi um dia inteiro de debates e palestras sobre temas relacionados ao aumento da judicialização de conflitos e o custo desses litígios no país. O seminário Acesso à Justiça, o custo do litígio no Brasil e o uso predatório do sistema de justiça reuniu ministros, juízes, advogados e operadores do direito que discutiram o fenômeno cultural da judicialização no país e o impacto de ações judiciais desnecessárias que afetam a eficiência do poder judiciário. Hoje, mais de 100 milhões de ações tramitam no Brasil. Somente aqui no STJ, milhares de processos chegam às mesas dos ministros todos os meses. Nós recebemos uma delegação de juízes chineses, da Suprema Corte Chinesa. Eles fizeram uma visita ao tribunal e apresentamos esses números. 100 milhões de processos, 30 milhões de novos casos por ano, 70% de taxa de congestionamento, mais de 300 mil recursos no STJ, quase 400 mil julgados no ano passado. E é por isso mesmo a urgência desse debate, acesso à justiça, tentando entender um pouco mais com profundidade as suas causas e as suas soluções antes que o colapso seja real. O seminário foi dividido em cinco painéis que analisaram os problemas, a realidade atual e as possíveis soluções para a redução de ações judiciais com o objetivo de aumentar a eficiência do poder judiciário. Para o ministro Ribeiro Dantas, que presidiu um dos painéis, é preciso fazer mais do que apenas acelerar o andamento dos processos no país. Não é só uma aceleração processual que se pretende, é mais do que isso. É propiciar que a justiça possa ter melhores elementos para decidir, ou seja, a busca de um processo não apenas com uma duração mais razoável, mas também com uma maior qualidade. Porque a gestão processual, o gerenciamento de processos, ele tornou-se uma atividade que se impõe. Nós temos 100 milhões de processos tramitando no Brasil, então se nós não fizermos algo, isso vai sair do controle. Nós vamos ter cada vez mais uma justiça, não apenas lenta, mas que decide mal.